O reino de Deus é como um tesouro Num campo escondido alguém o encontrou Mantém protegido e alegre se vai Vendendo suas posses o campo comprou Sou aquele que encontra o tesouro do reino de Deus Se encanta, se anima investindo no amor Empenha sua vida, seus bens, seu futuro O reino é segredo, tesouro maior O reino de Deus é joia preciosa Que um bom negociante se põe a buscar A pérola fina de grande valor O faz vender tudo pra o tesouro comprar Só aquele que encontra o tesouro do reino de Deus Se encanta, se anima investindo no amor Empenha sua vida, seus bens, seu futuro O reino é segredo, tesouro maior Só aquele que encontra o tesouro do reino de Deus Só aquele que encontra o tesouro do reino de Deus O reino é segredo, tesouro maior O reino é segredo, tesouro maior